Não compre a Make 85mm antes de ver esse vídeo. Eu quis fazer essa chamada aqui mais apelativa, sim, mas é porque é a realidade, você precisa saber todos os pontos positivos e negativos que tem nessa lente. E ela me impressionou bastante. Mas será que foi positivo ou negativo? É isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Essa lente aqui, ela não foi comprada. Eu pedi ela pra Make pra poder fazer o teste. Eu já venho testando algumas lentes da Make, todas manuais até então, e essa daqui é uma opção com foco automático. O que me impressionou, eu falei, caramba, eu gostaria muito de testar e eu pedi pra Make pra poder fazer esse vídeo. Isso aqui não significa que eu vou puxar saco, não significa que eu vou falar somente ponto positivo. Eu vou ser bem realista com você. Assim como eu sou lá no meu Instagram, eu falei que eu ia produzir esse vídeo aqui contando toda a verdade sobre essa lente. E assim, me deixa um pouco decepcionado logo de cara, porque se eu tivesse comprado só essa lente aqui pela primeira vez, fosse a minha primeira lente da Make, eu teria uma impressão negativa da marca, que não é o caso. Eu gosto muito dos outros produtos da Make, tem uma série de lentes aqui no canal, eu vou deixar linkado pra você. É interessante você ver esses outros produtos, que são produtos de alto nível. E aí, chega esse aqui. E como eu falei lá no Instagram, um ótimo momento pra você me seguir lá no Instagram também, eu sempre falo com as marcas que eu vou ser sincero, eu vou dar de fato a verdade do que eu achei sobre tal produto. Eu não vou indicar por indicar, eu não indico por dinheiro, eu não sou desse tipo. Todas as marcas que eu aceito como publicidade, lá no meu Instagram, aqui no canal, são marcas que eu uso e que eu gosto muito, e que eu sei a qualidade do produto. Então, eu não aceitaria ser pago pra poder falar dessa lente. E como sempre eu faço aqui com o review do canal, eu vou começar falando da construção dessa lente. E aí, eu tive meu primeiro choque, porque quando eu peguei o produto, eu peguei a caixa muito leve, eu falei, hum, diferente, hein? Aí eu peguei o produto e eu vi toda feita em plástico. O que bate em todas as outras lentes que eu tenho da Make, por exemplo, como eu já citei, que são todas lentes muito bem construídas. São lentes todas feitas em metal, literalmente tudo em metal, com uma construção boa, com uma ótica impecável, com uma nitidez absurda. E quando você pega essa daqui, toda feita de plástico, então, já me desanima um pouco. Não significa que o plástico é ruim, não é isso que eu estou querendo falar. Mas, desanima, para você que tem outras lentes e você já conhece a marca, desanima. Se fosse a primeira lente da Make, eu ficaria com um pé atrás na marca. Eu falaria, pô, será que essa marca vai ser boa? Eu gastaria em uma outra lente? Se fosse a minha primeira lente, não, eu não faria isso. Mas como eu já tenho outras lentes da Make, eu sei a qualidade que eles podem entregar. Só que, numa lente automática, deixou a desejar nesse ponto. E aí, eu vou puxar os pontos positivos, para você já ficar ligado no que você pode ter com essa lente. E aí, logo depois, a gente entra nos pontos negativos. O primeiro ponto positivo dela é a nitidez. Ela entrega uma nitidez boa, ela entrega uma qualidade de imagem maneira, uma compressão legal. O look que você vai ter utilizando ela, no foco manual, por exemplo, vai ser muito bonito. A compressão dela, de 85, é muito maneira. Fica muito bonito. Para você que está mostrando detalhe, fica algo impecável. Mas cuidado, a gente já vai falar isso no ponto negativo. Não é em todo momento que você consegue utilizar essa lente. O segundo ponto positivo seria para você que busca um setup compacto, um setup leve. Para você que é fraquinho, assim como eu, estou sempre buscando um setup mais leve. Ela pesa cerca de 355 gramas. Então, é uma lente muito leve. Junto com esse fator dela ser de plástico, isso aí tudo ajuda nesse ponto. Então, leve e pequena ela é, comparada com outras 85 que a gente tem no mercado. Isso daí você vai ter. Mais um ponto positivo, assim, puxando muito, tá? Tentando ser legal ali com a lente, seria o preço dela, porque ela é a 85 mais barata que a gente tem hoje no mercado. Ela custa, no dia da gravação desse vídeo, não adianta você falar depois se o dólar tiver variação, tá? No dia da gravação, ela custa cerca de R$1.000. Então, pode subir um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da promoção que você pegar ali. Então, o preço dela é muito barato. Ela é, de fato, a 85 mais barata. Só que, infelizmente, a gente já entra nos pontos negativos. Não tem muito mais do que eu te falar sobre ponto positivo por aqui. O principal ponto negativo dela seria a aberração cromática que ela te entrega em R$1.8. Ela é uma lente aberta, mas esse R$1.8 você quase nunca vai conseguir utilizar, porque ela tem uma aberração cromática muito forte. Pra você que não sabe o que seria uma aberração cromática, eu falo sempre com o público iniciante aqui nesse canal, seria uma linha roxa, uma aberração, de fato, uma coisa feia que não vai ficar legal na sua gravação. E aí você percebe muita aberração nos pontos mais claros utilizando R$1.8 dessa lente. O que, assim, sendo bem sincero, eu usei poucas vezes essa lente abaixo de f3. Não pra tentar mais nitidez, nem nada do tipo. Mas eu não gosto desse desfoque absurdo que uma 85 com a compressão que tem dá. É um look diferente. Mas, assim, fica um borrão. Não fica legal. Não é interessante você utilizar ela o tempo inteiro numa abertura muito grande. Por exemplo, o f4 dela, pela compressão, pela distância que ela tem, fica um desfoque maneiro. Você sabe o que tem no fundo, mas, ao mesmo tempo, tem um desfoque. Então, não é indicado você utilizar o tempo inteiro. Pode ser essa daqui, pode ser uma 100mm, pode ser essas lentes mais teles. Não é indicado você utilizar o tempo inteiro em f1.8, f2.8, porque vai ficar apenas um borrão. Não é tão bonito. O segundo ponto negativo, só que, ao mesmo tempo, são vários pontos em relação a esse ponto específico. Muitos pontos por aí, né? Mas ela é uma lente com foco automático, como eu já citei. A primeira coisa sobre o foco dela é a questão que foge o tempo inteiro. Não é um foco preciso, não é um foco que consegue, mesmo com uma câmera muito boa. Ela é pra full frame. E eu tenho uma Sony ZV-E1 que tem o foco da A7R5, que é um dos melhores focos que a gente tem hoje no mercado da Sony e no mercado de todas as câmeras. Então, o foco nessa câmera aqui é um absurdo. E com essa lente, essa câmera ficou horrorosa, porque o foco foge o tempo inteiro. Não dá pra você confiar no foco automático, principalmente se você for se gravar em situações de colocar a sua câmera e ir pra um outro espaço se gravar. Vai fugir o foco. Você vai ficar na mão com esse ponto. E aí, se você mudar pra você conseguir ter um resultado melhor, você utilizar o foco manual, que foi o que eu fiz o tempo inteiro. Eu utilizei o foco manual. O foco dela é absurdamente duro, cara. Você fazer esse negócio aqui é duro. Ai, Rodrigo, então ele tem um foco longo. Sim, tem um foco longo. Ideal pra você utilizar em lente manual. Só que o foco longo dela é muito longo e também é muito duro. Então, se você estiver utilizando follow focus, por exemplo, vai ser algo muito duro. Olha isso. Eu tô fazendo uma força pra conseguir girar a minha mão. Eu tô fazendo uma força real. Então, não é um negócio simples. Ó, minha mão tá até dando... Eu não tô forçando. Eu não tô conseguindo... Eu não tô fazendo pra aparecer. É um foco duro, que dá uma travada. Então, essa parte de foco me decepcionou bastante. A próxima situação, também referente a foco, é a distância focal que ela tem. Tanto pra perto, como pra longe. O pra perto, beleza. Ela é 85. Você precisa ter uma distância relativamente grande da sua câmera. Só que o pra longe que pega. Eu adoro fazer testes aqui no canal utilizando o rooftop do meu prédio que tem uma vista muito bonita. Eu gosto de testar todas as aberturas lá em cima pra poder fazer a qualidade máxima da câmera pra você ver se tem muita distorção, se tem muita aberração. Tudo isso. Inclusive, eu fiz esse mesmo teste na 16mm da Yongnu. Eu vou deixar linkado aqui pra você. E, simplesmente, eu descobri que essa lente não foca no infinito. A distância de foco máximo dela é um absurdo. É muito próximo. Então, pra você que é fotógrafo e quer utilizar ela pra poder fazer a foto de uma nuiva mais longe, você não vai conseguir. Pra você que tá fazendo vídeo, que é aqui o que eu falo. Eu não falo muito pra fotógrafo, mas se você estiver vendo essa lente pra isso, saiba disso. Mas, pra você que tá fazendo vídeo, cara, você não vai conseguir focar no infinito. Você não vai conseguir focar longe. Então, se você for pra um pouco mais longe, ela não vai focar nem no manual. Você vai gerar o máximo ali pra poder botar no foco e o máximo não vai focar. Isso aí, pra mim, foi um ponto muito, muito chato. E, como eu comentei, eu fiquei um pouco decepcionado com essa lente, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz por já conhecer a marca, saber todas as coisas que a marca pode entregar. Então, pra você que não conhece, a Make é uma marca muito boa em outras lentes, não nessa daqui. Pois, de todos os pontos negativos que eu acabei de citar, você quer focar nos positivos e você tá pensando ou tá querendo comprar essa lente por conta do preço, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, saiba de tudo isso que eu tô falando. Fique atento nesses pontos. Ela pode te deixar na mão. Mas, eu sei que tem gente que, às vezes, quer mesmo assim. Mas, saiba isso. Eu tô te avisando. Se ficou qualquer dúvida sobre essa lente, você pode deixar aqui nos comentários que vai ser muito legal saber a sua dúvida e a sua opinião também. O que você acha sobre ela, se você já testou também. Eu sempre gosto de ter essa interação com vocês nos comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra gente ficar mais por perto. Eu falei que eu ia postar um vídeo de um produto que eu não tinha gostado e é esse vídeo aqui. Também, seria muito legal se você se inscrever e ativar o sininho pra não perder os próximos conteúdos. Ainda tem muita coisa maneira pra poder sair aqui no canal. E aí, vai aqui, no final do vídeo, se você estiver vendo esse vídeo na semana, na data de lançamento dele, essa semana tá saindo o meu curso de DaVinci Resolve pra iniciantes, pra você que quer aprender a editar no DaVinci de uma forma simples e já otimizar a sua edição. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.